O Copo Qual é desse copo? É, eu achei melhor trazer meu próprio copo, assim não teria que usar os descartáveis Mas isso te deixa tão bobo Que seja, alguém tem que salvar o planeta, né? Ei, olhe pra mim, eu vou salvar o mundo com o meu copo vermelho Ah, qual é, cara? Toda um pouquinho ajuda Sério? Que diferença um copo vai fazer? O que houve? Cientista! É a terra, senhor presidente Ela está com sua poluição ao máximo As consequências de jogar lixo em qualquer lugar, desperdícios, desmatamento É demais! Ela vai explodir! Então está tudo acabado! Esse é o fim! Espere! Está estabilizando! Algo aconteceu no órgão! Me conecte para a chance de seguraça! Conectando agora! Café médio saindo É, na verdade eu trouxe meu próprio copo E então, como é que está seu café, hein, senhor? Salva toda a humanidade! Você aí, pelo seu ato de bravura hoje Nós temos uma dívida sincera com você Você salvou toda a humanidade Que seja lembrado para sempre Que em nosso tempo mais sombrio A nossa redenção veio por você Pelo seu literalmente ato de valor Nós te damos esse certificado de bravo Fã dublado por Se inscrevando no Duplo Pits Tá bom, parei!